Fala aí meus amores, eu tô com vocês, eu sou a Letra Ruiz, bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal Gente, seguinte, ultimamente eu tô tão animada, mas tão feliz, porque finalmente eu e o Vini, a gente se beijou Deu aquele selinho, gente, eu tô muito, sério, eu tô muito feliz, porque mano, eu queria isso faz muito tempo Só que eu, Letícia, não tenho atitude pra nada, e também eu não tenho que ter atitude, e sim o Vinícius Enfim, gente, eu tô muito feliz, eu tô gravando isso pra contar pra vocês, porque eu não tive essa oportunidade de contar Enfim, agora eu tô contando, e eu vou deixar um trechinho pra vocês, vocês verem o que aconteceu naquele dia Porque mano, foi uma coisa incrível, meus amigos, juro, eu tava muito nervosa, muito nervosa mesmo, eu tava rindo muito, muito, muito Se eu te pedisse um beijo, qual seria a sua reação? Eu acho que eu ia rir Você ia o que? Eu não sei Por que? Eu sei Não, beijo Oh, meu Deus É galera, como vocês viram aí, eu e o Vini, a gente ficou, deu aquele selinho Vocês viram que eu tava morrendo de vergonha, tava rindo muito de nervoso, porque gente, quando eu tenho Sei lá Quando você fica nervosa? Porque quando eu fico nervosa, a gente dá aquela risada, tipo, que não é pra dar risada, tipo, risada no momento errado, sabe? Enfim, Ana, eu tô muito, muito feliz, tipo, real, finalmente, finalmente que ele teve uma atitude e foi lá e me deu um beijo Eu acho que já tava na hora Eu também, porque, mano, a gente conhece faz uns, o quê? Cinco meses e a gente nunca beijou assim E, gente, nem foi um beijo Nem foi um beijão Olha que linda O que que você fez? Ah, Ana, Júlia, meu celular, meu Ah, Beto! Não, 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 não Ah, não, troca A história que eu votei no de dentro Não, pode tirar, vai, desliga Não, deixa, juro Ah, não, não quero Não, deixa por enquanto Ah Eu vou ficar até com o seu celular pra você não arrancar, gente Você vai tirar isso Você vai tirar E, ó, eu tô muito brava com você Porque no dia que eu fiquei com o Vini, que nem foi ficar, só foi um selinho Um selinho Rogers eu tô muito chateada com você porque tipo assim eu poderia muito bem ter dado um beijão beijão não eu não sei mas você o vitor a dor quem mais tudo apareceram gente todo mundo apareceu no quarto do nada me espionando atrás da janela não não tem o que você falar se fosse eu você não iria também o que eu ia só que era o momento entendeu era meu momento se atrapalhou meu momento também isso eu tenho certeza então por isso que a gente fez mas eu vou te falar se não o vitor e o vini ele não é tão suspeitada gente sabe aqui meu Deus tá saindo já já tá indo para balada que isso mas enfim gente ai mas eu tô com vergonha sabia tipo foi recentemente que a gente ficou acho que faz uns um dia dois dias e aí eu tô meio vergonhada você começa com todo mundo aí mas eu tô gente tá perguntando nada eu não tô fazendo nada o que você não tá muito calor aqui hoje porque porque seis duas para lá agora eu sabia que ele ia falar isso eu sabia a gente não pode ter um momento entre amigas com chichão do meu amigo tava aqui junto ela tava conversando com elas né pia mano essas meninas são muito bonitas olha isso olha o olho cara olha lá minha filha você gosta do vini você gosta vini eu também gosto dele você quer um presente o vini vai te dar você quer o que de presente um balãozinho baldinho que é baldinho é carinho é bem cara tá não é o presente ela falou assim é só duzentos é só duzentos ela falou que é só duzentos é o 200 é barato né tipo é super baratinho né viu é de graça é se prepara e você que é um presente não porque é um a saizinho comidinha nada que eu vou na piscina então você não quer nada eu vou na piscina também você quer usar aquilo lá você quer usar aquilo o touro porque vai ser legal é um juro e se vini ela quer um presente outro presente ela quer a não só é é rapidinho que é mano ele vai esperar muito ele vai ter que gastar docentão com ela que é o seu celular não é o eu só botei a minha foto mano eu juro oxe vem aqui o que é que Stephanie tá me ligando velho eu juro deixa eu gravar deixa eu gravar para você vai oi 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 tudo que não entendi desculpa não entendi que você falou oi tudo bem você não tá me vendo oxe calma vou te ligar vou te ligar de novo mas por que ela tá me ligando eu sei que louca mas porque ela tá me ligando real não sei eu tô assustada oi agora a gente tá me vendo essa belezinha é É, mas eu não... É, né? Coisa, coisa. É, porque... O quê? Por que você tá me ligando? É que eu fiquei sabendo que você beijou o Vini, né? E daí? Qual que é o problema? Não posso beijar mais ele? E daí, se a Vini, como ele é meu amigo, tipo... Eu acho que você deveria dar mais valor pra ele. E eu não acho legal que você dá muita mancada com ele, entendeu? Oxi, eu não fiz nada com ele de mancada? Nossa, você me ligou pra falar isso? Meu Deus do céu. Ué, e você me ligou pra falar isso? Você me ligou pra falar isso? É isso? Eu tô falando sim, é por causa que, tipo, eu acho que um amigo merece coisa melhor. Tipo, alguém parecia que vai comigo. Tá, então vem pra Londrina e fica por lá, uai. Vamos ver quem vai... Vamos ver... Tá bom, vamos ver quem vai ele escolher. É, vamos ver quem ele prefere. Uai. Descer. Tá bom. Não, é só gratidão. Mas você me ligou pra falar isso? Você me ligou pra falar... Ai, o Vinícius beijou. Nossa, que maturidade, Stephanie. Parabéns, você tá lá. Você nem tá aqui no Brasil pra você falar isso. Não, mas eu tô ligando pra falar isso. Porque, tipo assim, ele é meu amigo. Eu quero boas pra ele. Você não é boa pra ele. Ai, aonde que eu não sou boa pra ele? Você tá dentro do meu relacionamento? Você tá dentro do meu relacionamento? Você sabe o que tá acontecendo aqui? Você não sabe, então fica quieta. Então, mas é que você é meio louca e eu não quero... Eu tô louca? Você é só... Eu nem vou falar de você. Não, mas tá tudo bem. Se você fizer isso, eu curto dele. Eu sempre cuidei. Tá bom. O que foi? Nada. Mano, é só... Você não... Fala, eu só tô rindo dessa cara. Mano, calma, véi. Eu só tô rindo dessa cara. O quê? Um cara de pau. Juro. Cara, tipo, por quê? Eu tô cuidando do meu amigo. Aonde eu tô cuidando do seu amigo? Ele nem fala mais com você. Fala assim. A gente fala assim todo dia. E ele me conta tudo. É que você não sabe, né? Porque ele não te conta. Você já começou errado. Talvez seja porque ele não confia em você, né? Mas eu sei. Eu sei. Ah, entendi. Você me ligou pra falar isso? Só isso? Foi. Foi? Relaxa que das minhas coisas eu cuido. Então, relaxa que das minhas coisas eu cuido. Um beijo de luz, tá? Tá. Beijo. Beijo, beijosa. Beijo, beijosa. Mano, que louca. Mano, que louca. Eu juro. Agora você vai chegar no Vini e vai perguntar. Vini, você tá falando com a Stephanie? Pergunta, pergunta. Vamos lá. Mano, de verdade, eu não tô acreditando. Ela me ligou pra falar isso. Que menina idiota. Ela é louca. Mano, que menina idiota, na moral. Menina de 20 anos. Ela tem 20, 25, sei lá, quantos anos. Sei lá, brigando com menina de 15 anos. Retardada mental, velho. Eu pensei que esse assunto já tinha acabado. Como é? Era pra ter acabado já, na verdade. Exatamente. Não era pra ter continuado. Mano, mas será que ela realmente tá falando com o Vini? Ou ela só, tipo... Só falei isso pra você ter sujo. É. Ou... Agora você tem que saber, né? É. 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 É.